Fantas minhas de suspiro, que era pra ser aterrorizante, mas eu acho que só ficou fofo mesmo, porque... Muito fofo, gente, fala sério. Então, já ensinei a fazer merengue suíço várias vezes aqui, vocês já estão cansados de saber. Leva pro banho-maria as claras, o açúcar e o cremor tártaro e uma pitadinha de sal. O cremor tártaro é opcional. Mistura com o fuê da batedeira mesmo, até o açúcar dissolver completamente. Você não sentir mais nenhum grãozinho entre os dedos. Começa a bater na hora, velocidade média. Demora pra formar o pico firme, mais ou menos uns 15, 20 minutinhos. Fica brilhante, com o biquinho bem pra cima e a tigela da batedeira tá fria. Se tiver quente ainda, não tá pronto. Leva pro saco de confeiteiro com um bico redondo grande. E aí vai fazendo os fantasminhas. Você pode fazer de dois assim, mais compridinho. Ou de três, você pode fazer uns tortinhos também, como você quiser. Usem a criatividade aí. Você pode imprimir uns moldes na internet, fazer uns deitadinhos. Só, tipo, fazer por cima mesmo. E aí um outro ângulo pra vocês verem. É sempre 90 graus a força. Sempre na mão de baixo. A mão de cima é só pra não vazar a merengue por cima mesmo. E eles vão assar a 180 graus com uma colher de pau segurando a porta pra deixar meio aberta. Ou 100 graus se o seu forno chegar. Ele sabe que tá pronto quando solta com uma certa facilidade do tapete de silicone ou papel manteiga. E a real é que o suspiro não assa. Ele seca, senão vai ficar moreninho, não vai dar certo. Vai ficar muito seco. Por isso que demora uma hora e meia, duas horas. Mas vale muito a pena, porque é muito bom. Parece uma pavilova. E aí é só fazer os desenhinhos com corante dissolvido em um tiquinho de nada de água. Cuidado pra não dissolver muito e ficar líquido. É tipo duas gotas, literalmente. Dá pra dar pras crianças. E aí elas se divertem, gente. É muito legal. Se tiver alergia, é só dar uma raspadinha no corante na hora de comer. Que aí você pode se divertir fazendo e não comer depois, né? E olha isso, gente. Juro que é o melhor suspiro do mundo. Sem brincadeira. Não é por nada não, viu?